Esses dois produtos são frutos do nosso processo de inovação. Nós temos um evento aqui na empresa que se chama Innovation Day, que é um evento desenvolvido pelos nossos fornecedores. Esses fornecedores trazem tecnologias para a gente desenvolver produtos para explorar comercialmente esses produtos no mercado. Esse aqui é o primeiro, esse é o telhado branco. Esse é um produto que gera uma refletança dos raios solares, onde nós temos alguns cases que esse produto reduz a temperatura interna dos barracões de molhos industriais de 5 a 7 graus, gerando um conforto térmico muito maior, principalmente em ambientes industriais. Esse outro produto é um projeto, é o mais recente projeto nosso, é um produto que usa tecnologia de nanopartículas, é um produto que visa simplificar a experiência do nosso consumidor no processo de compra de tinta, onde o consumidor vai ter o contato com a cor no ponto de venda, é um produto que reduz o investimento em sistema tintométrico, onde a pigmentação é feita de uma forma muito mais simplificada, porque o pigmento que nós usamos aqui é um pigmento concentrado. Então, esses são dois produtos nossos, lançamentos, que já é fruto do nosso processo de inovação aqui na Indronorte.